Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais uma vez vamos estar falando do livro do mês de agosto, dessa vez A Montanha e o Rio, do escritor chinês Dashen, aqui no Brasil, este livro foi editado, este aqui pela Nova Fronteira, em 2007 e também em 2006, se não estou enganado, e eu já vi também a mesma obra tendo sido editada pela HarperCollins, não sei se exatamente a HarperCollins comprou os direitos do romance, o primeiro romance de um autor que tem por si só escritos no campo da história da China, ele é um memorialista, então você tem alguns livros extraordinários, aqui no Brasil em 2012, ele tem um livro chamado A Última Imperatriz e alguns outros, não como romance, mas como contexto histórico, As Cores da Montanha, Os Sons do Rio e Os Filhos da China, esses três primeiros eu acho que não foram editados aqui no Brasil, ou conheci agora e tive uma experiência muito similar à experiência que eu tive com Carlos Ruiz Afon, aquele livro que a gente tem guardado na estante e nunca se propõe a ler, e um dia decidi eu ler e eu decidi colocando ele como livro do mês para dar então até mais motivos de estar lendo esta obra, agora eu queria dar algumas dicas para você sobre livros importantes acerca da China, fala-se muito da China, a China virou, antes disso, já ia esquecendo gente, olha aqui, feliz dia dos pais, feliz dia dos pais, você que é papai, eu também sou, estou com esse copinho aqui, não podia esquecer, nem posso deixar de dar um abraço a todos os pais deste país, que possam estar transformando seus filhos por meio da leitura, um grande abraço para todos vocês, para as mães que acabam sendo pais também, existem muitas questões como estas, também para pais que acabam sendo mães, igualmente existem muitas questões como estas, mas eu quero estar aqui dando um abraço a todos vocês, Deus esteja com vocês, ajudando vocês nesse caminho paternal. Bom, vamos lá? Até porque esse romance tem a ver com paternidade. Alguns livros interessantes que você poderia estar lendo para conhecer um pouquinho mais da China, e principalmente a partir da década de 40, que já depois da ruptura, né, em 1949, com a vitória de Mao Zedong sobre o nacionalista Chiang Kai-shek e a divisão, a China insular, Taiwan e depois a China continental, tem coisas do livro que passam por esta época e também falando um pouquinho sobre o Império Chinês. Você precisa entender que quando você está lendo qualquer coisa acerca da China, você está lendo uma sociedade que tem mais ou menos 5 mil anos, entre 4 mil a 5 mil anos. Eu estou trazendo aqui algumas obras, uma do tempo do período imperial e outra do período já da República Comunista da China, da China Comunista com Mao Zedong, e eu queria que você desse um pouquinho de atenção. O primeiro livro, ó, não tem como você ler qualquer coisa acerca da China sem ler O Arte da Guerra do Sun Tzu. Há um grande problema quando a gente fala de Sun Tzu, porque ele foi cooptado pelas questões relacionadas ao marketing, à administração, ao empreendimento de empresas, e aí as pessoas tendem a trazer algumas questões que são muito mais ocidentais ao que o Sun Tzu vem falar, do que normalmente o que passa pelo veio, pela esfera, pela alma chinesa. Uma coisa que tem que ficar sempre clara para todos vocês é o seguinte, se o chinês puder vencer o inimigo e transformá-lo num aliado, ele o fará. As questões relacionadas à guerra, na perspectiva chinesa, a guerra é apenas um fato, entre tantos outros, numa abordagem de choques, né? E ao mesmo tempo, é fato, há um contexto muito mais filosófico e muito mais demorado e planejado por parte dos chineses em resolver os seus problemas. Esse livro aqui, ele não fala, ele até fala no livro, na arte da guerra do Sun Tzu, mas ele não tem nenhuma temática efetiva do Sun Tzu. Você consegue, depois eu vou explicar isso melhor para você, entender muito nesse livro a alma do Sun Tzu empregada aqui. Então, eu queria levantar duas falas do glorioso Sun Tzu, e que para mim são importantes, o Sun Tzu, ele foi um general estrategista, nasceu na China em 554 a.C. e veio a falecer em 496 a.C. Ele viveu no período das primaveras e outonos da China, de 722 a 481 a.C. Então, ele vai servir ao rei Hulu, do estado de Wu, no final do século VI. E aqui, gente, eu queria deixar para vocês, então, duas frases que me deixaram muito tocado com relação ao fato inerente ao livro. Se seu inimigo estiver seguro e organizado, prepare-se para ele. Se ele for mais forte, evite-o. Uma das grandes características, quando eu li esse livro, e não estou pensando em administração, não estou pensando em negócio, não estou pensando em marcas, estou pensando na vida, é que, às vezes, não fazer é uma das grandes ações que nós podemos aplicar a uma dificuldade. Por vezes, esperar vale muito mais do que atacar. E a China tem esse tipo de perspectiva. Os chineses, eles evitam ao máximo o embate. Se eles puderem, depois, ao seu tempo, conquistar uma vitória sem que sejam necessárias as armas, assim eles fariam. É fato que a China é um país que vai passar por diversas batalhas de unificação, vários clãs. E já teve casos, mais atrás, milenares, onde a China tinha 50 milhões de habitantes e, de tantas batalhas, chegou a 10 milhões. Um outro fato que eu acho muito interessante, dentro desse livro, e que se refere, ou se revela aqui no Sun Tzu, é não repita a tática que o fez vencer, mas deixe seus métodos serem regulados por uma infinita variedade de circunstâncias. Uma outra questão muito legal, dentro da orientação chinesa, é não entender tudo com uma linearidade e repetição únicas. Sempre percebendo as mais diversas variedades e opções que podem estar relacionadas a fatos muito similares, mas que, dependendo das ocasiões, tais fatos se desenvolverão de forma diferente. Isso também se encaixou nessa obra do Daschen, que me apaixonou. Um outro livro, esse aqui, vale a pena você ler, se você já leu como eu li, pensando na área de negócios, eu diria o seguinte, retire-se desse processo, desse ambiente de negócios e passe a ler esta obra de Sun Tzu, uma obra do sexto século antes de Cristo. Passe a ler essa obra sobre uma perspectiva de relacionamento e, principalmente, filosófica. Não se pode ler nada da China sem pensar em Sun Tzu, não se pode ler nada de Sun Tzu sem pensar em confucionismo. É verdade, você tem que estar integrado à ideia da filosofia de Confúcio e à ordem e os esquemas das relações e os sistemas que ele vai gerar a partir do seu pensamento. Pensar a China sem pensar esses caras é não pensar a China como ela deve ser pensada, ok? Bom, um outro livro interessantíssimo, eu gostaria muito de ter um outro dele, A Ordem Social, mas eu tenho um diretamente da China mesmo, sobre a China, do Henry Kissinger, que talvez, para mim, seja o Ocidental, que melhor compreende a China. O Henry Kissinger foi secretário do presidente Nixon na década de 70 e, em 1976, pasme, esse cara uniu tanto o magnânimo Mao Zedong como o presidente Nixon. Ali, naquela época, em meio à Guerra Fria, havia um grande interesse de unificar essas duas nações, China Comunista e Estados Unidos Democrático, por conta dessas dois países terem vários problemas com a União Soviética de época. O próprio livro, ele mostra algumas situações que são muito próximas a essa ideia, que começou com Kissinger e vai terminar lá na frente com Ronald Reagan. Aliás, Ronald Reagan não só vai fazer cada vez mais uma tecelagem de proximidade com a China, como com Mikhail Kovachov, vai trabalhar aquela questão da perestroika, tentando aí difundir as aproximações nos Estados Unidos e Rússia e a União Soviética, desmantela-se a União Soviética e tenta-se uma aproximação democrática. É fato que nem tudo que os americanos desejavam eram bons para tanto a Rússia como para a China e, ao seu tempo, esses dois grandes impérios acabaram percebendo isso. A China, inclusive, no período de Mao Tse Tung, recebeu muito, mas muito dinheiro norte-americano. Todos esses elementos, não diretamente, tá, gente, mas os efeitos de tudo isso que eu estou falando, incorrem dentro desse romance do Dacheng. E vale muito a pena você estar percebendo isso dentro de cada uma dessas linhas. Se você ler, pelo menos, a introdução do Harry Kissinger, você consegue ele como livro digital também, vai valer muito a pena, vai te dar alguns focos muito interessantes desse romance meio que histórico e meio que fantasioso também. O último, pela Companhia das Letras, Mao, a história desconhecida do John Hayden e da Jung Chang, autores de Cisne e César do Selvagem. Este livro aqui também foi editado de uma forma menor, mas que também com o mesmo conteúdo e mostra como a liderança de Mao Tse Tung, a partir da Revolução Cultural até mais ou menos a sua morte, em 1976, trouxe avanços, mas principalmente casos terríveis, dantescos, de uma ditadura sanguinária e que propôs modificações de cenários até antes só vistos no nazismo e no próprio socialismo stalinista, mas que aqui, a partir desses elementos, você percebe a gana de um líder que queria realmente o crescimento da China, mas que não poupou nada para trazer a China para uma grande nação. E o poupar nada é, inclusive, a tirania, a ditadura e a eliminação de milhões e milhões de compatriotas chineses. É um livro grande, que vale muito a pena você ler, tendo autocrítica, observando as condições de Mao naquele período da China, mas compreendendo que aqui foi uma ditadura fortíssima. Efeitos do confucionismo, efeitos da filosofia oriental, efeitos da cultura do interior da China, principalmente do sul da China, que faz parte, inclusive, do texto do Da Shen, vão valer bastante a pena para você compreender por que, por exemplo, no período do Deng Xiaoping, já bem depois da morte do terceiro presidente chinês, após a Revolução Cultural, por que Deng Xiaoping intentou uma guerra com o Vietnã durante um certo tempo? Não me perguntem o nome do presidente do Vietnã. Eu até sei, até li. Eu só não consigo verbalizar aquilo ali. Não dá para entender nada do que o dialeto vietnamita pode me dar para informar a você. Agora, esse livro aqui, do Mao Tse Tung, mostra o crescimento de um ditador, a costura de um cenário que vai proporcionar a existência desse ditador, e o contorcionismo que o Estado de Mao Tse Tung faz para tentar unificar a juventude maoísta, junto com o crescimento de um país, a aproximação com os Estados Unidos Democráticos, e a imposição da China para, principalmente, a região que a gente está conversando aqui, no período da Chen, com relação ao Centro de Bailã, o sudoeste da China. O sudoeste da China tem, por um complexo de ações, uma importância muito grande para os chineses. Primeiro porque, um pouquinho mais ao sul, você tem Taiwan e Hong Kong. E, para esse lado da sudoeste, você tem justamente esta fronteira do Vietnã, o mesmo Vietnã que passou com as guerras inseridas na Guerra do Vietnã no período norte-americano. Então, aquela área ali da China, naquele período, era uma área que eles tinham muita preocupação, assim como as fronteiras com a Rússia. Chineses e russos nunca se olharam com a maior simpatia. Talvez agora, até por conta do Biden, eles estejam se aproximando dentro de um cenário geopolítico. A geopolítica diz que o aliado de hoje é teu inimigo de amanhã e vice-versa. Não se esqueçam, se eu estou falando sobre isso é porque eu estou falando de revolução cultural, eu estou falando de ditadura, eu estou falando de guerra, eu estou falando de um contexto de romance, de amor, mas de uma antítese interessante, muito forte, muito profunda, de dois irmãos ou de dois meios-irmãos. Quem são eles? É o Shento e o Tan. Um é irmão legítimo de um grande coronel chinês que vai ser genro do braço direito militar. Ao mesmo tempo, ele é genro do braço direito militar de Mao Zedong e filho do braço financeiro de Mao Zedong. Ou seja, Jin Long é um homem com muito poder político que como tenente vivia num certo período em Bailã que vai se levantar contra o Vietnã e vai sumir durante algum tempo, depois é achado e tido como um herói dentro dessa luta com o Vietnã e passa a ser o general de todo o exército vermelho. Só que este cara teve um filho chamado Shento e a introdução da obra com o Shento é de uma criatividade dantesca. Tem horas, gente, que eu lendo esse livro aqui do Da Shen, eu me vejo lendo do Sidney Sheldon, outras horas o próprio Carlos Ruiz Zafon, em alguns movimentos, parece que eu estou recebendo um compêndio histórico da situação da China entre a década de 49 até a década de 90, porque ele tenta fazer a costura de toda a compreensão que ele tem da história da China. Ele foi radicado nos Estados Unidos, ele vai para os Estados Unidos com 23 anos, mais ou menos nos anos 80, em 85, e ele hoje mora nos Estados Unidos. Então, não tenha dúvida que ele vai estar citando a experiência dele com o modelo comunista chinês e, obviamente, também trazendo as características do liberalismo ou da democracia liberal americana, da qual ele gosta. E ele, então, vai sugerir dois meios irmãos. O Shento nasce do suicídio da sua própria mãe ao se jogar do penhasco. A cena inicial é espetacular, porque mostra que ela pare a criança em meio à queda e o cordão umbilical se rompe, ela cai no precipício, ele cai sobre galhos de árvores e é adotado por um casal de velhos, Ba e Ma. E por aí as coisas vão andando, ele acaba crescendo ao lado de Jin Long, que é o pai dele, e no momento da guerra o pai some e ele também acaba sendo atacado pelas Vietiramides e vai sofrer muitas injustiças até cair numa espécie de orfanato, num instituto militar chinês, preso. Por que preso? Porque ele sabe, acaba sabendo por alguém, que Jin Long é seu pai e ele é amparado por um generalíssimo, que nada mais é que o avô do seu meio-irmão e também dele, que é o braço direito de Mao Zedong, braço direito militar, que ao saber que este menino é um filho bastardo de Jin Long, prefere não deixar com que essa verdade venha à tona e esse garoto, então, assim como um rio, ele vai ter uma vida totalmente sinuosa. Montanha e rio tem a ver tanto com o Tan como o Shenton, porque eles têm uma espécie de profecia interna na família de que sempre haveria, quando dois irmãos, a formação de grandes líderes para a nação. O Tan é o contrário do Shenton e daí você tem essas questões das antíteses. O Tan é o filho legítimo de Jin Long, conhece os seus dois avós, está no meio, digamos, da aristocracia comunista, se é que eu posso dizer, se é que esses termos se encaixam, tem os seus estudos pagos nos melhores colégios, está em Beijing, que é a capital Pequim, a antiga Pequim Imperial, a Beijing atual, diante das melhores oportunidades. Sua mãe é uma artista muito ligada à cultura norte-americana, conhecedora de grandes literaturas, tem amigos que leram Charles Dickens, outros Tostoi, outros Dostoyevsky, então ele está inserido num conteúdo de cultura que vai fazer com que ele seja um aristocrata naquele período e vai fazer com que ele cresça sobre uma ambiência e uma visão democrática, porque ele acaba conhecendo uma certa professora que é de Hong Kong, não vou dizer o que vai acontecer com essa professora, e ele então acaba tendo uma visão americanizada da China com um futuro muito mais democrático, muito mais neoliberal, muito mais voltado às questões do capitalismo do que propriamente toda a China. O Shento, por sofrer tanto, por ter que viver um internato, por ter que viver a dor, e por ter tido a negação do seu pai da paternidade, leia um livro todo para saber como essa negação se deu, você vai ter surpresas, ele acaba tendo que salvar uma amiga, assume de um estupro, que acaba acontecendo com ela, dentro desse internato ele mata três garotos, e por conta disso ele é condenado à morte, passa a ser perdoado, vem para dentro do exército, e nisso você tem a queda de Mao Tse Tung. Com a queda de Mao Tse Tung, você tem a entrada de um outro presidente, que eu sinceramente, deve ter sido um uso próprio do Daishin, ele coloca como reitor, nunca vi, não sei, não consegui achar este nome dentro das dinastias presidenciais chinesas. De repente, se você sabe, se você conhece, se o Deng Tu é o apelido de algum presidente, pelo que eu vi, de nenhum deles, pode ter sido até uma invenção, é, 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 prática do Daishin, de inserir isso dentro do seu romance, mas esse, é, 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 esse Deng Tu, ele acaba sendo o presidente da China, e ao seu tempo, vai enfraquecendo os avós, que são do próprio Shinto, mas também do Tan, e aí você tem um contorno, uma reviravolta no cenário político, daquela região, onde o seu próprio pai, o Jin Long, acaba por ter problemas sérios. Mas voltando ao Shinto, ele acaba sendo alguém que vai ser formado pela ordem, pela cultura militar chinesa, dentro das tradições imperiais da guerra, dentro dos ideais de Sun Tzu, dentro das constituições de alguém que vem do campo, isso é uma outra antítese, O Tan, ele é da capital, é da cidade, é do exterior, é da importação de informações internacionais, é da cultura, de diversidade no campo, dos contatos culturais dos mais diversos, tem uma visão muito mais voltada às grandes fenômenos econômicos, nos elementos contemporâneos, um cidadino. O Shinto, ele é aquele que perde não só a sua mãe, como tem a pseudo negação do seu pai ante a paternidade, que é adotado por dois senhores, que acabam também passando por um final muito triste, e que se percebe no campo, nas mãos do destino. E o destino do Shinto é um destino muito trabalhado em cima do rancor e da vingança. Esta sume, esta moça, que ele acaba por amar e entende pela primeira vez, que concebe o amor entre um homem e uma mulher, e que entende amar alguém, além dos seus dois primeiros, dos seus pais adotivos, e odiar o seu pai natural, esta moça, ela é uma conexão, diria eu, impensada entre Tan e Shinto, porque cada um deles, e aí você vai ter que entrar no romance para não dar muito feedback sobre isso, e não quebrar o direito que você tem de ler essa obra, os dois ficam ligados, assumem, e a partir daí, existe uma espécie de ódio entre os irmãos. É meio aquela coisa do I Ching, o bom que tem algo ruim, o ruim que tem algo bom, e a forma como o Dashen vai trabalhando o seu livro, ela é intensa, a partir do momento em que, em certo momento, ele faz o relato de Tan acerca das coisas, depois o relato do Dashen acerca das coisas, mais à frente, as cartas de Sumi, que se torna uma grande escritora, e que vai conhecer Tan mais lá à frente, e vai ter também uma relação com este Tan, mas você vai ter que compreender por que ela tem a relação com o Tan, eu não vou dizer o porquê, e que mais no final do livro, você tem justamente o embate dos pensamentos, de Tan e de Shinto, do pensamento de um homem chinês, que tem uma visão muito próxima a Taiwan, a Hong Kong, e de um homem chinês, que tem uma visão muito próxima a China maoísta ao campo, que é algo completamente disparo, diferente, antagônico, de uma China que é muito mais do que um continente, é um monstro de terra, com uma diversidade muito grande de tribos, de povos, com muitas línguas, tendo o mandarim como a língua oficial, mas com várias culturas que se relacionam, que se combinam, e que também são antagônicas. Eu achei um livro maravilhoso, você encontra, não é difícil você encontrar essa obra por aí, e é realmente, depois do Carlos Ruiz Afon, foi a maior surpresa literária que eu tive, de obras que não são clássicas. Aqui no Brasil, você tem, por exemplo, A Última Imperatriz, que foi feita cinco anos depois, eu não conhecia as leituras do Dachem, fiquei muito impressionado, gostei alguns momentos da leitura, eu acho que ele exagera um pouquinho, ele coloca um pouco mais de acidez nas relações, mas em geral, você vai ver a configuração, de novo, de uma China, uma China militarizante, uma China da guerra, com a China aristocrática, a China da aristocracia comunista, se é que eu posso usar desta frase, dos elementos e das diferenças, mas principalmente, da China pujante, tecnologicamente, que cresce de forma, muito mais forte, a partir da virada do século, este livro vai mais ou menos, até o final da década de 90, mas ele já propicia, esse caminho que a China está tendo, e da China tradicional, a China agrária, a China do campo, a China dos bambus, do arroz, a China dos grandes montes, das terras ladacentas, ou seja, a China das suas tradições, das suas religiões, dos seus contextos claros, às vezes obscuros, outras vezes, como qualquer outra ação, se você quer um livro, para poder ler, e para poder gostar de ler, e para aproveitar, uma semana, uns 4, 5 dias, que você esteja descansando, e precisando de uma boa leitura, Dachem, a montanha e o rio, foi uma obra maravilhosa, e também, a montanha e o rio, quer mostrar, uma outra antítese, ora, você pode estar forte, e no alto, inclusive, é o significado, de um nome, de um dos dois, ora, você está numa vida sinuosa, que você não sabe exatamente, onde vai chegar, uma obra sensacional, garanta a você, que você vai gostar, demais gente, rapidinho, nós estamos crescendo, nós estamos indo muito bem, eu queria agradecer muito, todo mundo que tem compartilhado, os vídeos do Virando as Páginas, crescendo do jeito que eu gostaria, e queria pedir a você, que continue curtindo, participe, clica no canal, se inscreva no canal, multiplica essa ideia da leitura, e todo o processo, que nós estamos levando, dentro desse, Virando as Páginas, e dentro do mundo da literatura, semana que vem, vamos falar de morte, nós vamos de novo, falar de C.S. Lewis, e aquilo que sentimos, diante da finitude, um livro pequenininho, e que eu queria estar, dividindo com vocês, tá certo? Quero estar com vocês, domingo que vem, ou sábado que vem, trazendo mais esse vídeo, agora sim, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, muito obrigado, por estar comigo, muito obrigado, por dar uma força, a gente aqui, e vai lá, a Montanha e o Rio, você consegue a 10 reais, nos cebos da cidade, qualquer cidade, que você estiver, vale a pena, até lá, a Montanha e o Rio, 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 a Montanha e o Rio,